E aí pessoal, aqui é o Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters e hoje eu estou com o KF e o meu café. Muito bem, hoje vamos falar sobre o vídeo que nós recebemos, fizemos um vídeo de unboxing, está aqui no card, o card é nesse canto, é, aqui dos lados aqui, e, não, é nesse canto, né, se agora eu estou falando, sei lá. É, está aqui no canto, mas parece no canto, canto superior de algum lado, é, que é o unicórnio indomável, sim, eu e o KF nós lemos o livro, sim, né, e, já fizemos, já fiz, é uma versão inicial no nosso Instagram, e, vamos falar a respeito dele agora, né, ainda mais, né, porque eu quero falar dele mesmo. É, já falo o TEP, que a gente terminou de ler, já falo o TEP. Ah, sim, uma sinopse rápida do livro, então a gente chega no nosso comentário, perfeito. Bem, o Unicórnio indomável é um livro escrito pela Vanessa Baixa, um livro escrito pelo Tomás Alves, e saiu pela Eu Faço Você Lê, né, www.eufaçavocelê.com.br, vai aparecer aqui na descrição do vídeo também, sei lá. O site tem vários pontos e tudo mais, e o livro, ele saiu em versão digital, em breve vai estar em versão física também, a gente recebeu essa versão física aqui para a gente desenhar. Certo. Basicamente é uma história no qual uma adolescente, né, a família delas vai se separar, e naquele momento de tristeza e tudo mais, ela junta-se com os amigos para jogar RPG. E em uma das partidas de RPG, acontece que um jogador leva um livro, é, vão jogar um sistema novo, que o cara esperava um pouco tempo, que ele encontrou, e quando eles começam a jogar o jogo, a fantasia acontece, né, é tipo um esquema mais ou menos Jumanji, né. Muito parecido, é, muito parecido assim, mais diferente, né, exatamente. É, o Jumanji é um filme antigo, não um recente, né. É, óbvio que era, justamente. Sim, sim, sim. Aí, o que acontece? A história se desenrola nesse jogo, né, que se torna mais real, que se torna real, e vários dos conflitos que existiam entre eles, os jogadores vêm à tona, e eles têm que resolver isso lá entre eles. Né. É, um livro que fala muito sobre a questão de família, de amizade, tem o pano de fundo do RPG, e é um livro bem mais voltado, assim, pra, é, adolescente e tal, e, é, acho que é mais ou menos até uns 15, 16 anos, uns 13, 15 anos e tal. É, assim, é um, é um, ele é voltado pra um pouco mais juvenil, né, nem tanto juvenil, mas um pouco mais juvenil, e ele tem um conteúdo, vamos dizer assim, eu não tenho a leitura leve, nem tanto, mas, não é uma leitura difícil, né, então, assim, não tá voltado, eu não diria nem pra adulto e jovem, seria mais que um pouco juvenil, mas, ele tem alguns aspectos da leitura, da leitura, perdão, do conteúdo do livro, que não se adetam pra crianças, vamos dizer assim, é, também um pouco mais adolescente, que já tem algum contato com certas coisas um pouco mais maduras. É, a gente vai tentar não dar spoiler, do, da história do livro, vai ser uma história, é, que é rápida, curta. É, é uma leitura, é uma leitura fácil, assim, não é um texto muito pesado, é até a diagramação, a gente torna a leitura muito mais fácil, é, no vídeo do Unbox, a gente mostra um pouquinho, isso, isso, é um texto bem, é bonito, né, tem um esmero que tá, 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 produção muito bom, né, é, é muito bonito, é muito bacana, assim, o texto em si, eu, eu li pouco tempo, eu li, acho que, um dia, fui, fui, em uma viagem lida, em volta de ontem, li, o, o, boa parte do texto, então, fui pra casa da minha mãe, é, terminei de ler o livro, né, no final de tarde, você viu até mais rápido do que eu, eu, não, assim, em tempo lendo, também, em tempo de leitura, eu li bem rápido, então, foi isso que eu tive que começar, aí tive que interromper a leitura, aí depois continuei, tive que interromper a leitura, por compromisso, né, de trabalho, e aí continuei de novo, mas se eu somar o tempo todo que eu, mas, enfim, né, que eu levei pra ler, mas eu estou acostumado a ler bastante, mas o tempo que eu levei pra ler, eu acho que não daria 4 horas de leitura, é, pra mim, é, mas é porque, como eu disse, o texto pra mim é muito fácil, esse texto, ele é muito fácil, a gente é acostumada com as leituras pesadas, e, assim, e chega uma hora, e chega uma hora dentro do livro, que você tem um, tem um, um momento, assim, de ação, que é meio frenético, então, eu gosto de ler rápido, sabe, eu não fico tentando pegar muita minúcia, eu tento seguir, mais ou menos, o ritmo da ação que o autor está querendo dar, então, eu, realmente, nessa hora, eu li barco bem ligeiro, mesmo, mas, assim, uma das coisas, que eu achei interessante, é a questão da história em si, do tema, da temática, da história, é algo que é comum, a questão da separação, dos pais, e tal, uma coisa, do ponto de vista, do adolescente, que está passando por isso, você vê que, ela tem alguns problemas, de relacionamento com o pai, a situação toda, ainda não foi, bem digerida por ela, pelo que você tem, parece que o pai não está sabendo, dessa situação, ela muito menos, a mãe também, é, e, e aí, aquela coisa, e essa passão que gerou isso, uma situação bem, e aí, no livro, tem um plot twist, umas coisas todas, fala, aí, lá na frente, pode falar do motivo, esse divórcio, e tal, e tal, e aí, você vê que, que, isso acontece para ela, nesse tempo, ela buscar os amigos, o RPG, como, um suporte, e tudo, que várias pessoas procuram, por momentos, por situações de, de estresse, de infelicidade, por alguma razão ou outra, sempre vão buscar, aquele núcleo de apoio, às vezes são, os familiares, às vezes são amigos, às vezes são coisas, como, drogas, álcool, e tudo, e tem gente, que é muito bom, muito esperto, muito sagaz, que, vai dar o RPG, que eu acho que é o melhor de todos, é, melhor do que a família, por isso, é uma temática válida, porque, é uma coisa importante, porque fala, assim, todo mundo que passou pela adolescência, sabe, tudo que acontece na adolescência, em relação às inseguranças, às incertezas, é, toda aquela turbulência, questão de, aquela questão hormonal, mudança do corpo, e tal, que a gente, todo mundo sabe, quem já passou por isso, sabe como é, quem está passando, somado a isso, você tem o dilema familiar, que ela passa, que várias pessoas, nessa idade, enfrentam também, que, vamos dizer, não é por conta de divórcio, mas porque tem um familiar doente, porque tem um familiar drogado, ou tem um relacionamento complicado, ou porque nessa idade, também, já começa a desenvolver relacionamentos, com colegas, ou com amantes, ou tal, já complicado, também, quantas pessoas, você não lembra, também é por quantas, amigas, quantas amigas, ficavam naqueles brilhos, com namorados, e tal, e ficavam naquela tristeza, e choram, e já com 15, 16 anos, estavam se embriagando, por conta disso, então, assim, ele não fala disso exatamente, mas, é uma temática, que é muito legal, assim, no sentido, que isso não é legal, de ser bacana, mas, é legal de ser retratado, você pensar nisso aí, você traz essa idade, faz você pensar um bocado de coisas, não é aquele texto, mega profundo, também, não vai falar, os aspectos, socioeconômicos, psicológicos, e tal, mas, é um tema muito pertinente, e eu gostei da forma que foi abordada, é, e, assim, eu também realmente gostei, da forma que foi abordada, tornou, é uma situação que, é pesada, tornou leve, o peixe, sim, é divertido, a letra, para mim foi divertida, foi prazeroso, prazeroso de ler, sim, porque o peixe é bom, fluido, sim, deu para ler rapidamente, sem engasgar, sem, e isso, a história é boa, também, a questão da aventura, em si, me lembrou muito, aqueles filmes dos anos 80, e tal, o César Marçal, sim, é, me lembrou muito, assim, a, 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 a forma, é, a urgência, tem uma, tem uma hora que você fica, assim, não vai dar certo não, e o negócio vai caminhando, vai dar certo não, e o negócio vai caminhando, é, é, assim, eu acho, que daria, é porque a proposta, do livro, mas, por exemplo, se ele quisesse, os autores quisessem, daria para dar uma esticada maior, fazer um livro maior, com, aprofundando mais, algumas partes, de aventura da história, é, tendo como, vamos dizer assim, tomando, como exemplo, o Tolkien, você poderia dizer, isso aqui poderia ser, um livro mais simples, como o Hobbit, daqui dá para desenvolver, uma história bacana, é, uma história bem mais, é, mais profunda, vamos dizer assim, e com outros, normalmente, porque tem, por exemplo, tem as aventuras, mas tem um relacionamento, entre eles, sim, dá para desenvolver esses personagens, mas parece bem, mesmo aquelas histórias, de, parece, sabe o que me lembrou, quando começou a formar o grupinho, lá no começo, que o grupo já era formado, teve um novato, me lembrou na hora, não sei o que, me veio na hora, que eu estava lendo, aquelas histórias, tipo, dos Goonies, é, 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 sabe, aquelas aventuras, meio barucona assim, é, tipo assim, sabe, aquelas coisas do Spielberg, assim, aquelas coisas loucas, sabe, é, me lembrou isso, não, é, verdade, me lembrou também, pois é, me lembrou também, é, assim, por isso, eu acho, eu, na minha visão, eu acho que daria para, ter um segundo livro, assim, que já, eu acho que essa história, ela, ela deixou bem aberta, é, muita, ela deixou muitas pontas soltas, assim, não de ficar ruim, mas ela deixou várias pontinhas soltas, que podem, caminhar para, assim, um leque grande de histórias, né, como a gente dá para aprofundar muito, esse universo aí que ela criou. E o aspecto do RPG do livro, também eu acho muito interessante, porque ele, é, o livro não é sobre RPG, mas usa o RPG como pano de fundo, para contar histórias. Isso, isso. E, por exemplo, você quer ter uma ideia de como é que é uma mesa de RPG, como é que se joga, o livro, ele, ele dá essa ideia, porque tem muitas cenas do livro, muitas sequências, em que eles estão jogando, e você vê bem a dinâmica do jogo, entendeu? Isso. Então, assim, dá para você ter uma ideia do que é o aspecto do jogo, você quer mostrar para alguém, o que é, pega o peixe aqui, que está no livro, ou você quer ter uma ideia do que seja, dá para você ver a dinâmica de mesa, dos caras jogando, do livro jogando, além da dinâmica de imaginação do jogo. É. eu, eu, quando a gente fez o unboxing, que eu vi o tema do livro, eu achei que eu faria mais isso, eu até pensei, poxa, eu vou pegar uma cópia do outro, e vou dar para o pessoal ler ali, tem uns amigos que me perguntam o que é, só que, quando eu vi o tema, que o tema é um pouquinho mais além do que o RPG, eu fiquei com medo, do pessoal, talvez, eu, para mim, eu sei que, para mim, eu acho que, para mostrar para alguém, que quer saber o que é RPG, esse livro aqui não é a melhor coisa, mas, para quem gosta de uma aventura, e por acaso gosta de RPG, ou até não, mas gosta de uma aventura, é legal, para quem gosta de RPG, é mais legal ainda, mas, assim, eu fiquei até de, pensei, não, vou comprar para dar para um amigo meu, que está meio perguntando, só que, aí eu fiquei com medo, achar que, que todo mundo, está nessa onda aí, e tal, e ele fica logo pensando, desse jeito, tipo, como se fosse, a história sem fim, ou outra coisa, está em pé, né, cara, foi o que eu também pensei, depois, mas, retrativamente, eu associei, mas, é isso aí, eu gostei muito, eu achei muito legal, mas, e aí, o livro, o que é que tu acha mesmo assim, então, você recomenda, é um livro bom, é bom, é um livro muito bom, assim, para adolescente, para iniciar uma leitura, é, é bem, é bem legal, é, o texto é fácil, é, fica difícil a gente falar, um pouco do material, porque, como isso aqui foi promocional, eu não sei, como é que vai ser a publicação, de fato dele, ele foi publicado, em formato, eletrônico, você acha, em formato eletrônico, vai estar o link, na descrição do vídeo, para você adquirir, e o preço, eu vou botar, tem que botar também, aqui no, no, nos carros de informação, aqui embaixo, vai sair a versão física, do livro, ainda não tem, a informação de quando vai sair, mas já tem mais ou menos o preço também, vai botar, a gente vai botar aqui, e, mas a versão eletrônica, você já pode comprar, e ler no aplicativo, no aparelho, que você, achar melhor, certo, quando sai a versão física, a gente vai informar, você pode, buscar a informação também, no, Instagram da editora, e no site da editora, eu faço você ler, que, lá também no site, é legal, porque tem muitos contos, isso, tem muitos contos, muitas coisas legais, lá também, tudo de graça, para você ler lá de graça, entendeu, a gente vai colocar, todos os links, nas redes sociais deles, site, tudo mais, na descrição do vídeo, para você obter mais informações, e também, adquirir material, eu recomendo bastante, eu gostei muito, principalmente você ter, você, adolescente, ou tem um filho, adolescente, sobrinho e tal, que está iniciando no RPG, ou quer, quer começar no RPG, uma leitura assim, bem legal, transversal, o tema, é bem interessante, é, eu só dou desconto, na quadrada do livro aqui, pela questão que, hum, eu não sou o público-alvo dele, pela personalidade, e, porque, para mim, eu queria uma história, um pouco mais desenvolvida, então, assim, é, por a gente não ser o público-alvo, mas eu achei a história, bem, superficial, eu fiquei querendo, saber mais, dos personagens, mais detalhes, desses personagens, e aí, por isso que, é, eu acho que, justamente, esse livro, ele não foi feito, exatamente, para a gente, não me desagradou, em nenhum momento, eu lê-lo, eu achei ele, excelente, mas, eu acho que, como eu disse, o público-alvo, juvenil, talvez, se empolgue mais, com ele, do que a gente, mas, eu não me empolguei, não é que eu não me empolguei, eu só fiquei com aquele, gostinho de quero mais, eu queria saber, o resto da história, dos personagens, então, se, se, se dona Vanessa, quiser, concluir, ou concluir, elaborar mais, por favor, eu, porque, eu também, eu, também, muito, muito disposto, e, aqui do lado, para, nos acompanhar, outras atividades, que a gente vai fazendo, e, e é isso aí, pessoal, muito obrigado, por acompanhar o vídeo, compartilhar com os amigos, também, com os amiguinhos, com os coleguinhas, e, até, o próximo vídeo, hello there,